Aqui é do Criatório Semana em Brasil. Eu tô aqui com os ovos que eu acabei de receber do Criatório Nova Vida Genética do Guardião Júnior com as matrizes do Léo. Eu comprei uma dúzia e ele me mandou 20 ovos. Agora vamos botar pra descansar esses ovos e daqui a 10 dias a gente vamos fazer a ovoscopia, né? Que dê tudo certo. Obrigado, Léo!